Canal Renovo da Alma Ouvir a voz de Deus para não sermos enganados É necessário ouvirmos a voz do Senhor Porque de certa forma se levantam muitas pessoas Para tentar enganar você Para tentar lhe tirar da presença do Senhor Por isso é necessário É de suma importância ouvir a voz de Deus Um dos maiores adversários que o ser humano tem Que se opõe ao ser humano é o diabo Ele quer de certa forma lhe enganar Lhe desvirtuar, lhe tirar da presença do Senhor Então ouvir a voz de Deus é necessário para não ser enganado Como não lembrar dos primeiros pais Adão e Eva Deus disse algo para eles Gênesis 2, verso 16, verso 17 Que eles não deveriam ser alimentados de determinado fruto Que se encontrava no jardim Mas eles ficaram ali E se deixaram ser persuadidos E se deixaram ser persuadidos Enganados, iludidos pela voz da serpente É o que diz o capítulo 3 de Gênesis Então ao não ouvir a voz de Deus A não semear de forma diária a voz de Deus nos seus corações Foram enganados Então não faça como eles Ouça a flor de Deus para não ser enganado Deus te abençoe Leia a Bíblia Deus te abençoe Em nome de Jesus Curta, comente Compartilhe Se inscreva no canal Ative o sininho E lembre-se Jesus está voltando Preparate